Bom dia a todos, galera, fazendo a previsão, então, para a semana, começando hoje com quarta-feira, nós temos esse vento sudeste, trazendo essa rampa de vento, nós temos uma formação ciclônica aqui junto à costa do Paraná e Santa Catarina, que vai trazer muitas chuvas para os próximos dias, principalmente para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, alerta de muitas chuvas para lá. Nós temos aí a ondulação já em declínio, nós tivemos o primeiro suel significativo que chegou à costa gaúcha e à costa de Santa Catarina nesta quarta-feira, nesta quinta, nesta terça-feira, que até mais além vocês vão ver hoje ainda, o primeiro surf de foio aqui na Pororoca do Rio Tramandaí. Para amanhã nós temos essa rampa de vento ganhando força, trazendo mais umidade do oceano, nós temos aí ondas em torno de 1,1 metro e meio até 2, para amanhã já ganhando força também, intervalo de ondulação aumentando, mas o mar bem prejudicado devido ao vento leste. Aí para sexta-feira nós temos aí rajadas de vento fortíssimas de sul, principalmente para a costa gaúcha, nós temos essa formação ciclônica aqui para a costa gaúcha e que vai trazer ondas aí, o mar de ressaca para sexta-feira. No sábado nós já temos de volta aí o vento sul do oeste já virando para aterral à medida que essa frente fria se desloca para o mar e no domingo as coisas voltando ao normal com boas ondas, praticamente nada de vento e aquele meio metro a um metrão com boas condições de surf para domingo, alerta de boas ondas já sem chuva e com boas condições para domingo. Fiquem ligados aí nos boletins e nas previsões do Gordo Guru, marque o sininho de notificação para receber nossos alertas no YouTube e também siga a gente nas redes sociais, arroba Ondas do Sul.